Música Amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos Hoje é quarta-feira pessoal, hoje é quarta-feira Dia 15 do 12 de 2021, hoje eu vou falar a data, porque eu estou indo ali na cidade de Imbu das Artes Vamos fazer um carregamento pessoal, vamos fazer um carregamento Certo galera, vamos fazer um carregamento para Salvador, Bahia São 6 horas 22 minutos, 6 e 22, temperatura 20 graus, né, nesse momento Quero agradecer a todos vocês aí que estão curtindo, compartilhando aí os meus vídeos, meu canal, deixando seu like Né, muito obrigado a todos aí que participou da live que eu fiz, antes de ontem Muito obrigado mesmo, Deus abençoe de coração, valeu mesmo a participação de todos Conto aí com a compreensão de todos Final de ano está chegando, né pessoal, finalzinho de ano está chegando aí, né Hoje já é dia 15 de novembro de dezembro, 15 de dezembro de 2021 E devido a não ter gravações ontem pessoal, fiquei Aqui no Jundiaí, enroscado ali Na descarga Eu não fiz gravação ontem, então Hoje Só vai ter esse vídeo aqui E mais um outro às 12 horas Né Porque não teve Não teve conteúdo e não adianta eu gravar Vídeos Sem Sem estrada, né pessoal A galera gosta de ver A garganta está falhando, ô meu Deus do céu A galera gosta de ver estrada Ver paisagens, ver bastante coisa, né Então pessoal É Eu não fiz vídeo Ontem estava Na descarga Mas Amanhã Já tem vídeo, hein Amanhã já tem videão É Amanhã a gente já vai começar A gravar novamente Certo? Vamos subir ali pra Pra Bahia Né Vamos subir pra Bahia E Vamos fazer uns vídeos aí Pelo Estadão Baiano pra vocês Quero deixar E quero deixar também aí Já avisado a todos do canal Que Na semana do Natal Eu tô pensando aqui Pessoal Ainda não sei se eu vou fazer ou não Que eu vou Vou pra casa, né Então eu não sei se eu deixo o vídeo pronto Pra passar na semana do Natal Ou Se eu deixo o canal sem vídeo Porque vídeo em casa não vai prestar Não vai adiantar Porque não vai ter visualizações Né Não vai ter visualizações Então eu fico aí naquela Será que eu faço Nessa subida minha Pro Nordeste Faço aí bastante vídeo Pra deixar Rodando aí pra vocês É Na semana do Natal, né Ou não Porque eu vou subir pro Nordeste Até subir Até voltar Vai ter aí bastante Conteúdo de vídeo, né Pessoal Então Eu deixo aí pra vocês Pra saber se vocês Concordam ou não Eu fazer Bastante conteúdo aí Pra deixar Pra semana do Natal E a semana do Ano Novo Né Porque acredito eu Que No máximo até dia 23 Até dia 22 Eu já devo Tá voltando Do Nordeste Dia 23 Eu quero ver se eu já vou Pra casa, né Porque dia 24 Já é Natal Então pessoal Deixa nos comentários Pra mim aí Vocês querem que eu deixe Vídeo gravado Pra semana do Natal Ou Prefere que o canal Fique Parado uns dias Né Sem postar vídeo Deixa nos comentários Pra mim aí Né Vamos fazer aí uma Uma enquetezinha Né Uma enquete assim Né Uma Vamos ver quem quer vídeo Na semana do Natal Mas sabendo que eu vou Estar em casa Né De folga Na semana do Natal E na semana do Ano Novo É bem provável Do Ano Novo também Que eu esteja em casa E Quem quiser vídeo Deixa aí Pra mim Vamos ver quantas pessoas Vai querer vídeo Na semana do Natal Vamos ver quantas pessoas Vão Falar que não é pra fazer vídeo Então vamos Vamos fazer essa votação aí Pra ver Qual vai ser A A pedida de vocês aí Certo pessoal Conto com vocês aí E é isso daí Um abraço a todos Fiquem com Deus E as 12 horas Tem um vídeo Chegando lá no No cliente Chegando no cliente Pra fazer o carregamento Beleza Um abraço a todos E até mais A gente se conversa aí Nos próximos vídeos pessoal É As vezes eu fico meio sem assunto Assim quando eu estou gravando Pra mim mesmo Né Eu tenho mais assunto Quando eu estou gravando Pra frente Pra vocês Mas isso daí faz parte da vida Né pessoal Bora lá então Conto com vocês aí Pra Deixar aí os comentários De vocês O que vocês acham Sobre a semana do Natal Com vídeo Ou sem vídeo Certo Obviamente que eu vou estar em casa Se vocês concordarem Na hora que eu subir Pro Nordeste Eu vou fazer bastante vídeos E Deixo já tudo Programado Pra semana do Natal E semana do Ano Novo Beleza amigos Até mais Uma ótima quarta-feira A todos Deus abençoe a todos E vamos que vamos Tchau